Muitas pessoas não gostam de serem confrontadas, muito e menos ainda quando você tem que encarar a dura realidade. É difícil para o barrigudo ser chamado de barrigudo, o careca ser chamado de careca e assim por diante. Isso atinge e as pessoas não gostam. Ninguém gosta de ser confrontado. E não foi diferente com Jesus. Jesus estava com um grupo, ensinando, falando, fez a multiplicação dos pães e dos peixes, aí todo mundo está feliz da vida, a galera quer mais milagres, mais coisas e aí Jesus pega e dá uma dura, porque a galera queria ver milagre, eu quero ver milagre. E aí em João 6, 60 diz muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Por causa disso muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Muitas pessoas não querem olhar para dentro de si e encarar a realidade, que são pessoas difíceis de perdoar, pessoas difíceis de amar, pessoas difíceis de se relacionar. E eu quero desafiar você, não dê as costas, não vire as costas para suas fragilidades, para suas deficiências. Pelo contrário, peça ajuda ao Senhor, que Ele vai ajudar você a ser uma pessoa melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.